Fala seu Vitor, tudo bom? Agora a regulagem feita, agora é esperar para ver como vai estabilizar tudo e se vai precisar mexer em mais alguma coisa O que que eu alterei? Eu deixei a corda um pouco mais baixa mas isso é tranquilo para a gente alterar na hora se você achar que precisa subir um pouquinho Corrigi as oitavas em função dessa regulagem da altura Mexi no tensor um pouco para deixar o braço um pouquinho mais reto Sim, é isso agora, ui? Não, 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 não!!! O que que eu tenho que fazer? Viverp Curando우ção Não vai ter o tempo mais difícil É importante, então eu vou deixar o tempo mais a gente Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Possivelmente tocando agora há mais tempo, eu acho que tem que subir um pouquinho a corda. Eu sinto que aqui tá pegando um pouquinho. Tirar o volume pra você ter uma ideia, ela tem um instalado, mas esse instalado não tá no notificador, não tá morrendo nota. A CIDADE NO BRASIL Mas ainda vou acompanhar aí nas próximas horas, pra amanhã cedo de entregar, tá bom? Valeu meu, obrigado!